Fala pessoal, acabamos de receber o Positivo Octa X800 e vamos fazer o unboxing dele agora. Bom galera, então tá aqui a caixa do Positivo Octa X800. Antes de abrir aqui, vamos dar uma olhadinha aqui na frente. Então ele é um Octa-Core de 1,4 GHz, tem uma câmera aqui traseira de 13 megapixels, esse modelo aqui tem 8 GB, até tem também um de 16, tem uma tela de 5 polegadas HD IPS e a sua câmera frontal aqui, a Super Câmera Selfie, tem 5 megapixels. Vamos abrir aqui. Aí, acho que também a tela é Gorilla Glass, tem um gorila aqui na tela. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deixar aqui ó, aqui dentro, Octa. Tá aqui o aparelhinho, vamos tirar aqui. Aparelho esteticamente aqui bem bonito. Design bacana, bem acabado. Aqui ó, a proteção aqui traseira. Bacana, vamos deixar ele aqui de lado, vamos ver o que tem dentro da caixa. Vamos lá. Temos um cabo micro USB. Um carregador. Tá aqui ó, o carregador. Um fone de ouvido intra-auricular. Bacana isso aqui, hein? Fone de ouvido intra-auricular. E vem até com as borrachinhas aqui ó, pra trocar também. E vem aqui uma ferramenta aqui, pra poder abrir, pra colocar o chip. Só isso, guias rápidas. Acabou. Vamos tentar ligar aqui o aparelho. Nossa, já ficou tudo. Não sei se dá pra ver aí, mas já ficou tudo digital aqui, tudo no aparelho. Lá, fazendo apenas um hands-on aqui, né? Só pra ver se flui legal, flui bacana. Pelo menos aqui assim, parece bem rápido. Cadê o... Ah, é aqui embaixo. Os botõezinhos estão aqui embaixo. Tava procurando. Cadê os botões? Estão aqui embaixo. Bom galera, ele tem um Android aqui 4.4, né? E a... E a Positivo diz que vai atualizar pro 5.0. Tá aqui ó, 4.4. Mas ainda não tem previsão de atualização. Certo? Ele é bem fininho ó. E ele é dual SIM. Tá aqui ó. SIM número 1 tá desse lado. SIM número 2, desse lado. É isso mesmo? Não tô falando bobagem. Acho que não. Sabe de nada, inocente. Vou conferir essa informação. Tá vendo? Tá aqui. Nome e outro. Aqui ó lá. Aqui tem um slot tanto pro SIM. Ah não, aqui ó. Desculpa ó. Aqui é o lugar para os chips ó. 1 e 2. E aqui é do cartão micro SD. Beleza? Eita, que loucura aqui ó. Olha só. Se puder. Muito bem. Bateria de 2.000 mAh. Não dá pra abrir aqui a traseira. Tá? A traseira é fechada. Tá aqui a câmera. E do SIM já falei. 1 GB de memória RAM. Bom pessoal, então tudo que vocês quiserem saber sobre o Positivo Octa X800 é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde tudo pra vocês no review completo. Beleza? Também, se vocês ainda quiserem mais informações ou então saber as melhores ofertas, clique aqui em cima neste izinho que está aparecendo pra você conferir tudo direitinho. Beleza? Não se esqueça de curtir nosso vídeo. Se inscreve aí no canal. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E nos siga nas mesmas redes sociais. Beleza? Até a próxima pessoal. Tchau.